Sua camisa vai vestir Não dá pra definir a emoção que você vai sentir Do meu lugar e do meu, ha 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 Surge um grito reprimido, é força, é determinação Sem ficar aborrecido, que vai surgir um campeão Vamos juntos celebrar, a festa não pode parar E mesmo se você perder, compete ao que vai valer Levanta, agita a bandeira, não pode parar Torcendo, vibrando e cantando, palpita que a copa é nossa Levanta, agita a bandeira, não pode parar Torcendo, vibrando e cantando, palpita que a copa é nossa E surge um grito reprimido São as vozes da nação Vencedoras